Pedala por ali, par 102, recuperação do Joel, briga com o Fernando, aí do Joel, acabou botando as mãos nas costas ali o Fernando, já tocou o Joel com o Franco, devolução pro Joel, ele rápido, vai pro jogo, vem pro baixo na bola ali, o Léo, né, e a bola vai sair do ali, a falta, favorecendo a equipe do SEAC, daí o primeiro cartãozinho amarelo do jogo foi pro Léo, camiseta número 5. Escanteio do Brato, subiu com todo mundo, passou, rastro!